As raças mais antigas, que eu imagino que foram de regiões, né? Eles têm também estados de transgéria? Não. Isso é mesmo. Por exemplo, você tem... O chapéu tem uma alteração genética que liberar aminas vasoativas por essa tabela. O febre é a doença articulada. Apesar de ser uma raça antiga, a que dá mais problema é o chapéu. Por isso que eles estão em um plano ali, isolado, porque ainda não conseguiam estabelecer como se manifestou isso, como é o lixo. Mas assim não se vê com grande frequência, massas e chapéu. Mas eles desenvolvem uma amiloidose, uma alteração que também é semelhante a um câncer. E as plantas têm em casa também? As plantas? As plantas têm. Por exemplo, inclusive, você pode injetar um vírus, por exemplo, existem vírus. Existem vírus também com as vegetais. O pé de feijão? O pé de feijão desenvolve bastante tumores. Artificialmente. Algumas plantas possuem isso aí. Só que não é caracterizado no tipo de tumor como é nos maníferos, nos animais. de uma forma diferente. Porque a planta tem tendência a ter essas diversas deformidades. Só que nós estamos acostumados a usar as plantas e ver aquelas deformidades e achar que é normal. Mas tem algumas delas que tem essa deformidade. Só que as plantas têm que ver o tempo de vida. O carvalho tem 1.200 anos. Então, 100 anos não é nada. Mas o que é que você faz? Coloca um pedaço naquele carro. Espanha o fato do bolo. Mas eu não tenho uma experiência nenhum impedimento com relação a isso. Posso perguntar uma pergunta? Eu quero perguntar para o meu aluno sobre essas energias. Como funcionou? E por que que... Seria a sua implicação do pequeno das raças novas ter uma área de segurança de criança? E como é possível ter um conceito de a pena de mutação em raças antigas? Então, os mais antigos seriam mais exogênicos. E os mais novos seriam mais... Seriam uma variedade maior de alegres. E aí, você me perguntou, o que é que o efeito é... Então, assim, é uma pergunta muito interessante. Inclusive, não há como responder exatamente isso. O que os biólogos evolutivos comem, o que os biólogos evolutivos falam também, é que, assim, essas... No final do século XIX, no século XX, surgiram muitas raças. E esse padrão de mistura gênica, não foi feito pelo homem do pai. No exemplo prático, a gente vê, assim, a displasia consummural em bastidores alemães. A partir do momento em que se criou um museu para evitar isso, você reduziu bastante a displasia com a doença autogênica que aparece nessa massa. Mas, exatamente, eu não sei informar isso, porque eu não sou biólogo evolucionista nem geneticista, mas eu acredito, assim, que toda manipulação genética que fizemos, nós não fizemos no sentido de deixar aquele ser mais saudável. A primeira manipulação que eu fiz foi o seguinte, eu não quero um bicho que me coba. Tá certo. Eu não quero um bicho que me coba. Então, eu fui colocando o gênio da mansuetude. Aí, depois, eu venho assim, eu quero um animal que me obedeça. Assim? Nós somos até poucos cramagistas da nossa espécie. Se não me obedecer, eu não quero. Aí, eu fui colocando esse padrão, fui selecionando isso. Era um animal que me deixe feliz. Assim? Aí, fizemos umas coisas maravilhosas, mas tudo isso deu preço. Agora, a consciência humana é diferente com relação aos animais. Nós já pensamos diferente. Nós temos que pensar que, antes, nós cortávamos as almas, as orelhas, fazemos tudo isso. É uma questão estética. Como juiz, quem conseguiu. Agora, nós mudamos. Então, assim, a minha geração faz retorno desses absurdos. Agora, não. Vocês são pessoas evanguídas. Já não querem mais isso. Eu não sei como responder a sua pergunta, mas eu conheço um genérico sítio. Se ele vai ter uma resposta. E aí, o nosso famoso vira-lata poderia ser muito melhor. Mesmo vira-lata. Mesmo vira-lata. Verdade, assim. Mesmo... Nós temos que pensar que mesmo o vira-lata que a gente chama... Porque o vira-lata somos nós, nós somos mestiços. Mesmo o vira-lata somos nós, o vira-lata que a gente conhece, segundo a estuda isso, é 300 mil vezes, aproximadamente, mais puro do que nós. Nós somos muito mais mestiços. E somos mestiços há milhões de anos. Porque o vira-lata... Ele vem de uma pequena região. Então, ele tem uma genética daqueles que estão ali. Não pode não. Ele vive ali no ambiente que... O humano se destróca para diversas partes e foi tomando uma genética bem mais favorável. Por isso que eles não têm tanto canção. O Dr. Adiris, você conhece uma planta chamada Avelose? Conheço. Que desenvolve o leite, muito diluído, pode ser o nosso cancerígeno? Sim, não. Já existe estudo, inclusive na Anvisa tem uma portaria que eles estão verificando se eles podem liberar o Avelose para um tratamento de câncer. A Avelose é chamado visco-brasileiro. Ele já tem um estudo bem avançado. Tá bom? A Avelose. 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 mais avançado em risco depois da Alemanha. Tá bom? Agora, assim, com relação ao tratamento de animais, nós tivemos agora em novembro, nós tivemos um evento na Bulgária, em Sófio, eles ainda não têm padrão de tratamento. Aqui já temos bastante coisas. Então, o que acontece é assim, não existe um estudo que mostre a efetividade do risco intratumoral. Porém, porém, assim, diversas pessoas usam dessa forma que têm obtido ótimos resultados. Eu usei um paciente chamada terapia alto sangue gradual, terapia homopopsicológica, que foi desenvolvido em barra e barra. Você retira o sangue e associa com o risco e põe dentro do tumor. Esse paciente não respondeu. mas isso foi há nove anos atrás. Eu não usei mais. Porque começou a desenvolver a resposta de outra forma. Agora sim, tem um médico francês chamado Richard que que ele usa esse modelo. Ele usa o modelo do risco fermentado. O risco fermentado é uma madeira, porque nós temos que pensar assim, tudo que é na biodiversidade é de domínio público. Então, o risco qualquer pessoa pode fazer. Tá bom? Feijão qualquer pessoa pode plantar. Então, se fosse isso daí. E uma indústria, uma grande indústria farmacêutica, não vai fazer o risco para depois os outros fazerem também. Tem que investir muito para isso. E também não é interessante, porque ele não vai ganhar muito dinheiro. é porque assim, os pacientes vão ficar vão melhorar e como é que vai ser? Eu não sei se é real ou não, mas assim, se você é meu doutor e teve uma boa restrição básica, pode, mas não há como eu poderia te auxiliar com a relação a essas técnicas. Porém, assim, se você for usar o risco fermentado, beleza? inclusive você tem que às vezes até conservar em refrigeração se ele ficar sete dias no meio ambiente. O risco fermentado, que se chama salveiador, foi o primeiro risco que surgiu. Veio ali na fronteira da Suíça com a Alemanha. É um risco de salveio, o frachino. Como é que chama isso? Risco riscador. eu usaria, inclusive, estou pensando até em usar o calcinho da Sioneta Nulo, porque onde tem espaço cresce. Para ver se entra tuboral, ele tem uma resposta mais efetiva. O risco do escador é um risco interessante suficiente para fazer. Inclusive, o risco do escador, se você faz uma dose, você pode aguardar mais tempo para fazer outra dose. Porém, se você tiver uma resposta muito exagerada, o monomólogo não pode passar também. Esse é um problema. que é um problema se você vai fazer uma instilação vegetal, que é assim, câncer de bexiga é algo complexo, porque quando foram, quando fizeram a bexiga, sabe que? A pessoa não tem que usar, faz assim, fazer uma bexiga, naquela casinha, embora há muito tempo, DNA e quem fez a bexiga. Sabe quem fez? Eu acho que é coisa. Mas assim, a bexiga é uma estrutura diferente, porque ela, quando eles pensavam, se a bexiga se pudir, vai morrer, porque vai acabar peritonente. Então, eles fizeram assim, uma vascularização da bexiga diferente. Então, para você conseguir fazer com que medicamento chegue na bexiga, tem que ser pelo mínimo. Aí vai perdendo, vai prejudicar o mínimo. Por isso que a instilação vegetal, colocando uma sonda e jogando no risco, você vai ter uma resposta mais adjetiva. Então, fazer os casos que obtivemos uma resposta favorável foi dessa forma. em machos. Em fêmeas, nós não podemos trabalhar com o consultório, tem que anestesiar a bexiga da fêmea, aí introduzir a sonda e aí tem que ser em outro local. Mas assim, se você coloca muito líquido, solução desatônica dentro de sódio, você vai estimular a bexiga e o animal vai iluminar. Então, ao mesmo tempo, se você põe pouco, não chega lá. então, eu sugiro ser use 10 a 15 ml de gordura de sódio. Porque também se usar muito, você estimula a bexiga porque o que nós queremos? Que a substância fique em contato ali com aquelas células tumorais e desenvolva uma resposta favorável. Inclusive, não é nem matar a célula, porque elas vão morrer naturalmente. E antes, elas estavam lá e estavam tudo bem. Está vendo? Você estava de uma sepria com alguém e logo para a fusão. O modelo é esse. Esse modelo de destruição às vezes não funciona. na minha opinião. Nós temos que pensar que na medicina tem coisas que você não consegue controlar tudo. Passa a ser intuitivo. Como você vai decidir isso? Não há como ter um controle de saber tudo. Você vai saber uma parte. Você vai saber uma parte e você vai perceber que, olha, nesses pacientes eu fiz esse tratamento, mas quando eu venho. Então, eu vou fazer isso. Mas não deu certo, vou mudar. Então, essa ideia aqui de possibilidade. O senhor citou que as raças geneticamente mais novas elas têm mais chance de desenvolver o câncer. Eu quis dizer que eu quis ir lá para mim. Então, tudo bem. Eu não tenho o conhecimento. Ok. Baseado nisso, qual a porcentagem desses cães, vamos dizer, que hoje em dia existem, dessas raças novas, vamos dizer assim, qual a porcentagem de elas terem câncer ou também a minha outra pergunta é se todos vão ter câncer dessas novas raças? Olha, assim, por exemplo, o boxer, eu já criei o boxer. O que tem o boxer previsto, ele faz assim, ele faz assim, é bacana. Funga, é um cachorro muito interessante. 100% deles vão ter. 100%? 100%, assim. Agora, se aquele tipo de neoflasia do câncer vai levá-la ao óbvio, já é outra coisa. Porque ele tem uma programação para isso. Ele, nessa mistura, o cão de caça já valia de mal. Como o muro do inglês, tem outros sinófras que fazem um cator, tem aquela confusão. Mas, assim, o que se impende é que essas duas raças houve uma unificação genética desfavorável para a apoptose, para a morte celular. Então, assim, é um cão que, por isso que eles têm muito quelóide, crescem muito tecido, fazer o cirurgia de boxer, inflama bastante, ou seja, ele é assim. Mas é um cão simpático, é engraçado. Mas, tem outras raças, que têm a tendência, devem pensar assim, cães de pelagem branca. Então, assim, vamos ver na natureza, doutora, vamos ver na natureza, quantos bichinhos brancos nós temos, assim. Tem a raposa do ártico, as tegas, tem uma cabra das tegas, tem uns coelhos, tem uns colap, tem aquela baleia branca, aquela... é, toda a droga, tudo. Aí, a gente conta, a cidade, toda a cidade, de milhões de seres, todos são brancos. Mas aí, a nossa espécie fala assim, eu quero um cão branco só. Eu quero um cunhinho, eu quero um fórum de algodão, algodão doce, então. para fazer um branquinho, relacionado, aí tem fúrbolo branco, aí eu vou ter doença de género. Ou seja, eu gosto de confusão. Por isso, tem mais pessoas que estão falando de uma ordem, eu sei a ordem delas, posso ir chamando? Não posso, você me deixa. Não posso perguntar, posso ter a ordem. Então, Cid, você foi o primeiro, para perguntar. O senhor acha que um câncer em um aparelho ginecológico pode se transformar um câncer em um aparelho digestivo? São problemas diferentes? Ou é apenas uma metástase? Há uma explicação para mim? A biologia tumoral, a natureza de cada tumor, mas o tumor tem uma natureza. Tem uns que são mais invasivos, outros menos invasivos. A maior pendência, a metade pode ir para qualquer órgão do corpo. Depende de diversos fatores. E também das questões ideológicas. Porque assim, uma célula tumoral, ela só vai para o outro lugar. Se ela tem certeza de que vai funcionar. Ela tem mediadores químicos, senão ela não se instala. Porque assim, ao entrar na corrente circulatória, ela tem que desaparecer. Porque na corrente circulatória, eu tenho um grande número de células temicólicas para eliminar a pinoleira. Como se fosse uma bactéria. então, isso é uma característica da célula tumoral. Quem tem o outro local, ela pode chegar lá e não vai conseguir se instalar. Geralmente, na base, na árvore do mal, porque a circulação tem que passar ali para ser oxigenada. E aí, tem uma hora para a outra. O pulmão é o único órgão importante que está aberto para o meio exterior. Então, o mecanismo imunológico dos pulmões é um mecanismo extremamente sofisticado. E ele também, ao invés do que a gente tem que compreender, é que ainda não se sabe tudo sobre isso. É muito complexo o ser vivo. A gente sabe algumas coisas. Mas sim, é possível. o aluísio toma a vista uma vez por semana, no geral. Inclusive, quem aplica em mim é a minha esposa. É advogado. Esse é o homem para a gente. Não é simples. Não é simples. Toda pessoa que me entende e eu continuo. Mas assim, é uma pergunta muito interessante. Porém, temos que entender que pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar. Porém, porém, se eu tenho uma condição de ter uma dieta que me deixe mais forte, é difícil para eu comer. Porque também, para eu correr, é muito difícil. Existe um engenho chamado P53. Ele é responsável por 50% da solução dos nossos problemas. Que é o nome que se chama genbo-adião. Se começa a multiplicar uma célula, diz, para aí, elimina isso. se ocorrer uma alteração desse jeito, é complexo. Agora, vocês vão colocar lá a PUMB MED, P53 e Cristo. Tem oito trabalhos induzindo P53 a ser reativados. O modelo que existe hoje, que funciona também, que é um dos casos, eu vou lá destruir o TUMB. Então, alguns TUMBORES tem que remover significativamente. Porque você eliminou aquilo ali. Agora, você eliminou, você tem que tratar a tendência que existe. Alguns TUMBORES você não pode retirar. Porque, se não, esse é incompatível com a vida. Então, esse modelo integrativo da Organização Mundial de Saúde coloca sempre. Não pode haver sofrimento. Os TUMBORES inoperáveis têm que usar práticas integrativas. ou seja, vai ser excluído muita coisa, alguns modelos que se usa para destruir o TUMBOR. Porque destrói o TUMBOR e destrói o TUMBOR e depois. Isso não tinha. A vida não pode ser assim. Há milhões de anos fazer a vida para depois ter esse tipo de solução, isso é rápido. É bom que, pelo menos, até 2030 vai ser determinado pelos países. para você, que são novos vídeos. Não aproveita, né? Denise? Denise, vai para a gente falar. Eu ia preencher a parte de trás da vida e a gente vai deixar só a parte da mente no corpo. É assim, eu vou falar em caso particular. Eu tenho um animal com linfoma, ainda tem 13 anos, é um schnauzer que volta. E eu já comecei o treinamento de quimoterapia porque até então eu não conhecia. comecei a estudar agora, quando nasceu, daí comecei a estudar agora sobre o risco e achei muito interessante. Então eu queria tentar fazer um tratamento agriado. A quimioterapia mesmo por quê? Me foi colocado 16 sessões, eu já estou na décima terceira. Graças a Deus, ele respondeu assim, muito bem, assim, a um peito, porque ele não tem um monte de coisa, mas assim, ele ia ficar muito alegre. Aquilo que você falou, transmite alegria, a gente brinca muito com ele, eu procuro tirar ele nunca com foto do problema e, graças a Deus, eu perdi a missão da doença. Então, a minha dúvida é, quando começar esse tratamento com o visco, visto que é complicado, e se é interessante junto com o visco se alinhar a alguma outra terapia, visto que quando ele faz a quimio mesmo, ele tem ânsia, não chega a aguentar porque toma medicamento alopático, mas assim, ele tem ânsia, então ele para de comer um pouquinho, às vezes mexe com a partilha, assim, que é esse que mal dele, então eu queria uma opinião com relação a isso. Olha, assim, não existe nenhuma lei que impeça a pessoa escolher um caminho, então assim, existem muitos modelos que no final são desinterativos, você usar o que você considera, porque assim, dizer que uma quimioterapia resolve ou que o visco resolve, a gente não pode dizer isso. Agora, informar que os indivíduos que fazem o tratamento com o visco tenham a melhor condição de vida, isso é um fato, isso é um fato, alguns indivíduos vão responder favoravelmente seja o tratamento do corpo, isso é um fato, assim que a vida aqui, é, eu vou citar, por exemplo, teve um, é, isso aí, você pode ter acesso, ou o mundo hoje é muito melhor, porque todos podem ter acesso a qualquer conversa que se fale, não adianta, então, por isso que o mundo é melhor hoje, a minha opinião, o mundo de hoje é melhor que na minha época, quando era menino, tá bom? Agora, então, eu estudo câncer de pâncreas, câncer de pâncreas, a gente não percebe o que tem, depois daquela confusão e não há nenhum remédio para resolver o pâncreas, que existe, remédio existe, mas para resolver, por isso, Pellar e Pai, Pau, que é uma cidade no sul da Alemanha, eles, indivíduos com câncer de pâncreas, eles, olha, não dá mais certo, não está dando certo, então, eles, são 223 pacientes, então, a gente só trata câncer de pâncreas, então, assim, eles fizeram um grupo, risco, outro grupo, não risco, que no Brasil não pode fazer isso aí, tá bom? Mas lá, a parte, a China pode saber, nem tudo na Europa é melhor que aqui, tá bom? A gente acha que, por exemplo, o que é da área, agora é assim, mas o que ocorreu, está lá no movimento, você coloca, visco, câncer de pâncreas, você vai ver isso aí, o que ocorreu? Você tem indivíduos com câncer de pâncreas, da minha frente, e com outras com monuidades, hipertensão, diabetes, depressão, acidente vascular cerebral, de grão, grão, doença e diversas coisas. Então, eles catalogaram, depois de, 66 meses, o grupo, de risco, reduziu a quantidade, de antibiótico, de hipotensor, de antidiabentógenos, então, Alguma coisa ocorreu com a todos os indivíduos. A partir daí, o conhecimento é assim. Todos os indivíduos que entram nessa clínica, no sul da Alemanha, fazem o tratamento quimioterápico do vício. Depois de algum tempo, vão saber o que vai acontecer. Tem coisas que vão demorar 100 anos, 200 anos, 300 anos. Assim, o vício começou antes de Cristo. Eles usavam, era alucinógeno. Eles usavam, esse negócio era, né? Aí eles entravam, os sacerdotes indígenas, entravam nas florestas sem roupa para o espírito das plantas entrar em mim. Ou seja, tinha uma alucinógeno que provocava uma excitação de ultramissão, excitador, a pessoa ficava assim e evitava que era o espírito das plantas. E agora elas se conhecem, com mais de verdade. Inclusive, por isso que o vício é usado em estudo convulsivo. E o vício cultivado na Nigéria é usado em diabéis. Todavia, o vício dolorático, que é o vício da Coreia, o vício asiático, da União Europeia, eles usam para outras atividades. Por exemplo, tem bastante estudos em vítulo, em fúrpula de células, com diversas liagens de células, de doença de pano, doença de pé, doença de mão, e tudo bem. Existem diversos tipos de linfoma. O vício é um tratamento que tem uma boa eficácia em linfoma. O vício colateral tem algumas coisas? O único efeito foi de mal no grão. A gente tem um espaço para mais três perguntas. Só a gente vai guardar dentro. A gente desculpa. Já tem as três pessoas. Tá bom. Ah, você está lá. Não, não, não. Eu não tinha um espaço para mais três. Quase a gente... Assim, a dúvida é claro que a gente tem que se afastar. Então, eu tive que ser direto na pergunta, né? E não fazer com que se afastasse. Porque senão a gente precisa ter outras dúvidas aqui. E, na seguinte, eu acho que precisa ser dúvidas. Se não pode, se não se encerrar. Nós vamos ser breves na resposta. A minha pequena aqui, ela está aqui no formular. E eu estou totalmente perdida, porque é muito interessante. Eu queria saber em que pode beneficiar, como é esse tipo de tratamento. Foi apresentado para mim hoje, por ela aqui, por acaso. E eu parei, assim, triste e feita. Eu era desesperado para perguntar, para ter algum tipo de direcionamento. Olha, todo tumor que envolve em mucosa, a mucosa não recebe muito necessidade. Então, a célula tumoral, ela é um pouco invasiva. Outro tumor de mucosa, você tem que intervir rápido e a gente tem que ter só. Ao mesmo tempo, eu sugiro que a senhora usa o momento, 30 miligramas por quilo, para criar uma parede lipídica, resistente. Eu tomo o homem, eu tomo o homem. Porque eu preciso. Na minha idade, eu preciso. Eu tenho que tomar o homem. Porque lá em cima, eles estão anotando, olha, você sabia que eu ia tomar o homem, eu não tomo. Eu não sei, eu tenho que tomar o homem, eu não tenho que tomar o homem. Para ele ficar, mostrando coisas. Então, eu estou perdendo o certo problema. Como o risco pode ter, pode beneficiar, a minha vida, de alguma maneira. É assim, é assim, por exemplo, eles, aqui no Brasil, estão tentando fazer o colírio de risco. Porque no Brasil, o Brasil não é essa, pessoal, é bem imaginativo. Bom, enquanto, na Europa, aqui no Brasil, nós temos 12 tipos de risco. Na Europa tem 6. Temos todos. Na cadeira, penso o seguinte, a Ederson produz isso, vende um milhão de apuros para a Coreia. 60 euros, um acaso, com 3 apuros. Não tem que se preocupar com nada. Um milhão de apuros. Tá bom? Mas o Brasil, porém, foi 12 tipos de risco. No último evento, vieram 3, 2 franceses e 3 alemães. Então, eu vi isso aqui. O Brasil está relacionado. A cintura tem que ir lá, como nós fazemos aqui. Eu não conheço um estudo para mostrar essa questão. os teclas é assim, teclas não tem uma incidência de colores é baixa agora que em compensação ele vai ter doença de disco compensação porque parece que a vida atiria e a única raça que corre é um padrão eles são animais eu também eles gostam de entrar embaixo do lençol toca toda amizade eles são valentes no telefone mas são simpáticos são simpáticos e tem credência como técnico deveriam tomar vacina e ao cães contra filhos que ele tem uma tendência a fundo que é pitbull tem raça que tem essa tendência hoje já tem essa informação no cartaz de rendência genética eu sei que esse animal tem tendência a fundo então eu tenho que fazer isso a vida hoje é muito melhor e mais fácil a questão é como operacionalizar isso que a gente tem as nossas eficiências você recomenda usar que não tem nenhum organismo material? recomendo usar o visto como o plástico é vital? agora eu uso qual é isso o uso fica aqui você vê não está bem então você acha que tanto quando os passamos a sua oportunidade eu uso em mim mas eu não posso indicar para os outros quando havia assim ainda não há um estudo não há um estudo de eu fazer uma prevenção em câncer se alguém chega para a mídia e diz olha a mãe teve câncer o que é interessante você fazer uma prevenção a prevenção pode ser visto se é uma prevenção são sete coisas o homem que é o homem que é assim com o ômega 30 miligramos por quê? ah não não assim é o 3 e o 6 o EPA-DHA e com o peixe de águas frias esse ômega de águas frias o bioglastoma o bioglastoma você desligou para o sal quando você ouve isso você está tratando duas coisas o microambiente do moral a consequência que o humor faz provocando uma desorganização do hormônio cortical desigualdade de produção para nem tratar o humor então existe essa questão a AIDS a AIDS tem uma a AIDS a AIDS tem uma uma colega nossa da Dinamarca que retira o sangue o paciente faz como o paciente faz um modelo de diluição e dinamização e dá por volta então assim você usa é como se fosse um modelo vacinal que o pastor usa o paciente está sendo o raptor a história da medicina assim primeiro mais uma coisa de salvificação aí o Virne era um veterinário que pegou o sangue dos animais fez esse modelo ovepático para tratar carburico que era uma doença que estava disimando os espões não via. Aí na época do Império Austro, nunca, a cavalaria começou a desenvolver uma virose, que se chamasse morro, mas quem tinha cavalo dominava o mundo. Ele foi chamado para controlar isso. Ele tirou o sangue desses animais e fez esse modelo. E aí, ele ficou negrado, aí controlou essa doença. Aí depois eu passo perto a informação é assim, o Pasteur fez a vacina, disse assim, não se faz uma doença por um vírus, é você usar algo e controle isso. Ou seja, a vacina impede que o indivíduo fica a gente. Por exemplo, na minha época tinha varíola, tinha pônio, isso é um fato. Alguns homeopatas, como o professor também, são contra isso, não sei porquê. Vou contar um fato triste assim. Eu tive um amigo que também, ah, no vacino, o que ele teve pônio? como é que vai resolver agora? Pelo menos, não sei. A vacina, o indivíduo se for alérgico, é só você ter cuidado. É só você ir no homeopata que ele dá uma coisinha lá em você. Os animais que são alérgicos, a gente aplica a vacina com lápis para não ter uma reação alérgica. Mas você pode aplicar a vacina com anticamílico também, porque é o problema. É melhor você fazer isso do que ficar doente. Eu não sei o que ocorre na mente de nós médicos, de medicina, mas parece que agora ele tem que ter de medicina. Se não quer. Não sei se o senhor está bem, não vai passar o contato. Acho que todo mundo tem algum dado, eu já passei na verdade para fazer da mesma maneira que eu tenho que falar. Não, pode contar. Mas eu não quero fazer nessa exposição algo comercial para mim. Eu estou aqui Obrigada. 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 A sacerdotal moral não existe. Tudo mudado. O meu corpo, o meu corpo. Porque ela está aqui assim. Está aqui parada. Quais os motivos que o pastor não é esperto? Includi-los. Algumas coisas sabemos, outras dá. Quando eu tomo víscuo, essa é a perna situação. Eu falei que era difícil. Quando eu tomo víscuo, eu estou fazendo porque o modelo dessa célula do moral, ela permaneça na mídia. Isso, geneticamente, vai trazer uma modificação. O víscuo é uma planta diferente. Então, os biólogos evolucionistas acreditam que vai haver esse padrão. O ideal, entre os 300, 400 anos, é bem provável que uma célula do moral e uma célula do mal ela venha a se fundir formando uma super célula. E vai ser mais resistente. E aí o indivíduo vai poder viver mais. E aí mais, mais sem reuniões familiares. Então o indivíduo vai poder viver mais. A vida não piora biologicamente. E até o mundo também não piora. Antigamente, há muito mais guerras. Isso é um fato. Só que a gente não consegue chegar para o bem, né? Só beber um pouco. Então você não deve. Aí depois fica doente, aí vai ter que ficar doente. Não pode? Bom, quero agradecer a polícia de vocês. O valor que vocês contribuem deu uma gestão integralmente para a natureza informa. Eu poderia ver colocar a possibilidade para lá, mas como eu permaneci, eu sou voluntário em outra ONG, né? Não tem porquê, né? A móvelha é valoratório. Então eu quero agradecer demais, agradecer a doutora Luiz pelo convite otológico senhor, então de verdade. Obrigada.